Eu quero ver pra onde você vai correr quando tudo ruir Eu quero ver pra onde você vai correr quando tudo ruir Quando o fogo ader e jamais esfriar Quando o vento parar e nunca mais soprar Aí que eu quero ver pra onde você vai correr quando tudo ruir Aí que eu quero ver pra onde você vai correr quando tudo ruir Nada impede que a grama cresça mesmo embaixo do asfalto Nada impede que o silêncio grite me faça ouvir mais alto Quando o fogo ader aí que eu quero ver pra onde você vai correr Quando o fogo ader aí que eu quero ver pra onde você vai correr Eu quero ver pra onde você vai correr quando tudo ruir Eu quero ver pra onde você vai correr quando tudo ruir Eu quero ver pra onde você vai correr quando tudo ruir